Olha, a medida provisória que garante a renegociação de dívidas de pequenos empresários com instituições bancárias é aprovada na Câmara dos Deputados. A relutoria da proposta é do deputado piauiense Júlio César, do PSD. A repórter Fernanda Martinelli, ao vivo de Brasília, fala conosco agora sobre esse assunto. Oi, Fernanda. É isso mesmo, João Neto. Boa tarde a você, boa tarde aos bancadistas. A medida provisória 1016 de 2020 foi aprovada pela Câmara dos Deputados e garante a renegociação de dívida dos fundos constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A proposta permite a renegociação de juros de empréstimos feitos por empresários de pequeno porte rurais e não rurais com descontos de até 90%. Esses valores vão ser negociados com instituições bancárias como o Banco da Amazônia, Banco do Nordeste e Banco do Brasil e valem para os empréstimos feitos nos últimos sete anos. O prazo para a negociação dessas dívidas é até 31 de dezembro de 2022. Relator da proposta na Câmara dos Deputados, parlamentar piauiense Júlio César, falou da importância desse debate no Congresso Nacional. É uma medida provisória que foi objeto de estudo nosso por vários meses no ano passado e foi editada por sugestão nossa ao governo esta medida de renegociação dos fundos constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. É muito importante porque são débitos contratados há sete anos e estão incluídos nas três regiões mais ou menos 600 mil contratos. E esta negociação é uma expectativa muito grande do setor produtivo de renegociar com os bancos. É o Banco da Amazônia no Norte, o Banco do Nordeste aqui no Nordeste e o Banco do Brasil no Centro-Oeste. A MP também passou pela análise do Senado da República e após ser aprovado pelas duas casas, segue agora para a sanção presidencial.